A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e o Conselho Estadual de Segurança Alimentar do Maranhão realizaram a abertura oficial da 5ª Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional com o tema Comida de Verdade no Campo e na Cidade, por Direitos e Soberania Alimentar. O evento tem como objetivo discutir propostas de políticas públicas para a área, principalmente quando se trata da redução da extrema pobreza e da fome no Estado. O governo do Estado já tomou algumas medidas. Uma delas foi criar o programa Mais IDH, que está abrangendo os 30 municípios de menor IDH e mais pobre do Maranhão e do Brasil. Esse é um programa do governo que já está estabelecido. O outro programa é o programa do Bolsa Escola, que também é um programa que não seja alimentação, mas vai ajudar no processo da melhoria das condições de vida da sociedade. A outra coisa é a questão já do PAA, que também ele vai ter, vai designar um recurso que vai ajudar na produção da agricultura familiar, que vai dar geração de renda, aumentar emprego e vai circular capital dentro do Estado. O agricultor familiar e presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional da cidade de Viana vê na conferência uma forma de trocar informações que vão ajudar na melhora do trabalho dos agricultores familiares maranhenses. É muito importante esse momento para a gente, para a agricultura familiar, é muito importante isso aí, essa abertura, porque vai nos dar a oportunidade de fazer com que a gente possa desenvolver o meio rural. É uma vez que a gente nunca teve uma oportunidade. A gente chega às vezes até a produzir, na maioria das vezes, só para se alimentar. Embora a agricultura familiar sendo responsável por cerca de 77% da alimentação desse país e do mundo, mas a gente, quando chega na questão da comercialização, principalmente, a gente tem muita dificuldade. Então, esse aqui é um momento interessante e vai viabilizar a questão da comercialização. Durante o evento, 23 municípios aderiram ao Sistema Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. É muito importante porque é fortalecimento da agricultura familiar, do produtor rural do município e o município passa a se comprometer em comprar alimentação escolar do próprio produtor rural. Então, é uma coisa muito boa, que é o fortalecimento da agricultura familiar, o fortalecimento do produtor rural do município. O Maranhão possui um dos piores índices de segurança alimentar do Brasil e o governo do estado está trabalhando em programas como o Mais IDH, que vai levar para 30 cidades com os menores indicadores sociais do estado, cozinhas comunitárias. Para o Maranhão, nós temos como proposta, já encaminhada para esses municípios de menor IDH, IDH, que são 30 municípios, a implantação das cozinhas comunitárias. Ou seja, nada mais, nada menos do que um restaurante popular com um número menor de alimentação. Até 500 refeições é denominado cozinhas comunitárias. E essas cozinhas, elas vão ser, na verdade, um espaço que vai agregar um valor muito grande para a política de segurança alimentar. Nós vamos chamá-los de CRESSAM, porque outras ações na área de segurança alimentar estarão incorporadas a essa distribuição de alimentos. A conferência acontece até quarta-feira, 19, no Centro de Estudo Sindical Rural da FETAEMA, na Estrada da Raposa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto